Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que nessa noite todas as bênçãos do Salmo 91 estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu estou com o Salmo 91 aberto aqui na minha frente, a palavra de Deus. E nessa noite nós iremos orar que cada casa, cada lar, cada hospital, cada ambiente que esta oração chegar, chegue juntamente com ela a luz, a bênção, a proteção, o livramento do Senhor para cada pessoa que ouvir e que receber essa oração de coração aberto. Eu gostaria que você, antes de eu orar, escrevesse aí abaixo nos comentários. Senhor, livra-me de todo o laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro são armadilhas espirituais. Só Deus, Deus é o único que sabe o que o inimigo pode estar preparando contra você ou contra alguém que você ama. Então, quando você faz esse pedido a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para abençoar, para tocar, para libertar todos os seus caminhos onde existe um laço, onde existe uma armadilha. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e você está em uma grande corrente de oração. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus e sobre a sua palavra. Estou aqui com o Salmo 91 aberto. E você que está pela primeira vez, se atente aos sinais que o mundo espiritual está te enviando. O mundo espiritual, a todo momento, nos envia sinais. E quando você se depara em uma corrente de oração, o mundo espiritual está te enviando um sinal. Que Deus está te guardando, que Deus está te livrando, que Deus já viu algo que você não viu e Ele quer te guardar. Eu vou orar por você nesse momento. E se você diz assim, bispo, coloque, escreva o meu nome nessa corrente de oração para que vocês estejam sempre orando pela minha vida. Eu vou te ensinar. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. A palavra inscrever-se aí abaixo é justamente para isso. Para todos que querem deixar seus nomes escritos, registrados na corrente de oração, para que todos os dias venha ser apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Então clique na palavra inscrever-se. Eu peço também que você clique no símbolo do gostei, que está aí abaixo. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Nós vamos orar o Salmo 91 agora. Eu estou com o meu copo d'água aqui. Se você tiver um copo d'água fácil, prepare aí também e que essa oração venha quebrar, venha desfazer todos os males do inimigo contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Amém? Vamos orar. Vou colocar o fundo de oração. Que esta oração traga proteção, paz, livramento, socorro divino para todos que a receberem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarde, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou como amor. Eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Senhor, nosso Deus, e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Pai, nós entramos na tua santa e poderosa presença, nesse horário sagrado que a tua palavra chama de a hora da viração. E eu quero te pedir, Senhor, onde esta oração, nesse momento, está chegando, que juntamente com ela chegue o teu poder, o teu poder para desfazer, para dissipar todas as trevas, espíritos de briga, de confusão, espíritos de escassez, de amarração, que batam em retirada, que saiam desta casa, desse lar, desse comércio, desse ambiente, que todo espírito de doença, de enfermidade, saia desse corpo, desta vida. Senhor, toca, meu Deus, em todos aqueles que estão enfrentando uma doença, uma enfermidade. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Senhor, eu quero orar nesse momento pela vida sentimental de todos, meu Pai, que estão em tribulação. Se amam, mas estão brigando muito. Se amam e não entendem, meu Pai, porque tanta confusão, porque tanta tribulação diante, meu Pai, da bênção do Salmo 91, eu repreendo todo o agir, todo o trabalhado inimigo que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as amarras, toda a inveja, toda a inveja, palavra de maldição, meu Pai, que foi direcionada, maldições que foram lançadas, enterradas, meu Deus, proferidas, lançadas ao vento, meu Deus, contra a vida da tua filha, do teu filho, que percam a força, que não prevaleçam, em nome do Senhor Jesus. Corta o laço, Pai. Corta o laço do passarinheiro. se, meu Deus, houver, eu sei que aqui tem pessoas, eu sei que aqui tem pessoas ouvindo esta oração, que por esses dias existe uma armadilha preparada, existe um laço preparado, um acidente preparado, mas nesse momento cai por terra, nesse momento perde a força, essa força do inimigo cai por terra, não prevalecerá ao teu poder, a tua unção. Eu gostaria que você erguesse uma das suas mãos e declarasse comigo, nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará na minha tenda. Declare comigo, eu e a minha família estamos guardados debaixo da bênção, da proteção, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, graças a Deus. Que todas as bênçãos, proteção, livramento do Salmo 91 estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre todos que você enviar essa oração. Sua água, você que preparou a água, sua água está consagrada, abençoada por Deus, eu te peço, ovelha querida, compartilhe essa oração com toda a sua família, amigos, familiares, pessoas amadas, que cada compartilhamento venha ser uma bênção que você está enviando para alguém e que essa bênção volte sete vezes mais para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Meia-noite nós voltamos orando sete minutos na presença de Deus. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.